E chame quando a cavale é palhaçada Olá família, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Race Fish, olha com quem nós voltamos Aqui no Red Dead Redemption 2 Isso mesmo família E hoje estou aqui jogando com o nosso crocodilão Gold Albino Isso mesmo, esses aqui são os meus irmãos E família, os meus pais estão aqui dentro do rio Ele saiu correndo porque o trem passou Acho que ele quer que a gente atravessa lá para o outro lado O que aconteceu? Eu nasci um pouco diferente da minha família Opa, tem uma cobra aqui Eu nasci diferente da minha família Isso mesmo Eu sou um crocodilão lendário E eles são crocodilos normais Por isso que eles ficam meio que assim comigo e tal Eu já estou chegando quase na minha fase adulta E eles falaram que eu tenho que ir embora Quer ver? Eu vou conversar com eles aqui e vocês vão ver Mas se você já está gostando dessa série aqui O Red Dead Redemption 2 Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar muito like Para nós continuarmos com essa série Estamos chegando nos 300 mil Inscrito, então já comenta assim Hashtag Rodrigo 300k Estou muito feliz família, você não tem noção Bora lá família Eu vou dar a volta aqui Não vou ficar nadando nesse rio não Porque os crocodilos daqui São muito traiçoeiros Como nós somos, né? E fica atacando a gente também Aí, é ver minha mãe Meu pai E eu tenho três irmãs Irmãozinhos Pequentuchinhos, cara Bem pequenininhos mesmo E eles vão vir comigo também Eles são muito apegados a mim, cara Porém Meu pai falou que logo, logo Eu terei que continuar a minha jornada Sozinho E aí vai ser triste, né, cara? Muito triste Opa, ó Tem um crocodilo aqui Que não é amigo da gente Pode ver pela coloração, ó Meu pai e minha mãe É meio marronzado Esse aqui é branquelo, ó Sai fora, filho Sai fora Cuidado, pai Eita Nossa Cuidado, pai Meu pai me protege, velho Meu pai me protege E eu sou bem fortão também Se ele vier aqui Eu dou uma bocanhada nele aqui Das brapa mesmo, velho Ele que vem Ele que vem Aqui tem coragem Ó E o pior, família É que nós disputamos nosso território ainda mais Com os humanos Que ficam passando por aqui Querendo nos caçar Meu pai falou que eu sou um crocodilo lendário E por isso eles ficam me procurando, cara Então eu tenho que dar no pé daqui Eita, família Olha aí, ó Depois de muito tempo Cheguei à minha fase adulta Hoje eu sou O lendário O crocodilo, ó E vocês lembram Dos meus três irmãozinhos Que era filhote Olha aí, ó Chegaram na fase adulta também, cara E isso Infelizmente O meu pai e a minha mãe Foi nos proteger E acabou sendo caçado Pelos caçadores Que aqui habitam, cara Isso mesmo E agora Eu e meus irmãos Vamos atrás desses caçadores Para nos vingarmos Eu sei que a vingança Nunca é plena Mata alma e venena Mas a gente tem que fazer justiça contra eles Eles pegaram A nossa mãe, velho E nosso pai Para fazer sapato e bolsas Pois é Você de casa aí Não fique comprando sapato De pele de crocodilo De cobra não Porque isso aí Os bichinhos sofrem demais Família Isso mesmo Eles perdem os pais Perdem as mães Olha aí, ó E foi o pessoal Dessa fazenda aqui mesmo Eles fazem agricultura E comercializa Pele de crocodilo também Então Eles vão ver o que é bom Para a tosse Desta vez, cara Ali achei os caras Ó Tem uns aqui Vamos lá, irmão Estão preparados? Com tudo, hein Vamos para cima Com tudo E está semeando aqui Olha o tamanho do crocodilão Eita, nóis Joga para lá Isso Boa Eita, ó E eu só estou amassando eles Eu nem quero comer Essas criaturas ruins Que fica Matando a mãe dos outros, velho Isso Cadê eles? Cuidado, irmão Pega, pega, irmão Pega Eita Cuidado Cuidado que ele vai atirar Olha o cara aqui, ó Sai fora, rapaz Ai, ai, ai Meu Deus do céu Berk Ai, Berk Os caras estão bravos, velho Sai daí, irmãos Cuidado Bora Ataque esses caras De uma vez por todas Vou pegar um aqui, ó Fica, rapaz Boa Derrubi Fica, rapaz Você também Vem cá Vem aqui Quer vir não, é? Eita, nós Vem Espera aí que eu vou pegar esses caras Espera aí que eu pego Cadê meus outros irmãos aí? Pra onde que eles foram? Acho que eles estão caçando por aí Eita, nossa Que isso? O que é aquilo ali? Caraca O cara fugiu Ai, ai Sai, sai, sai Sai daqui Nossa, tô parecendo Uma peneira de bala Aqui já, velho Nossa Olha, os humanos São fortes Porque eles se reúnem, cara E ataca as criaturas Só juntos Eita, irmãos Vem, cadê meus irmãos? Pra onde que eles foram? Ai, ai Meu Deus do céu Vai dar ruim Vai dar ruim Irmãos Cadê vocês? Vem Pra onde que eles foram? Eita, família Agora complicou pra mim Emberg Meu Deus do céu E Manito Cadê vocês, cara? Eles ficaram com medo Dos títulos Eles Meu Deus E agora O que nós vamos fazer? Eu vou tentar atravessar esse lago Não, não, não Se eu atravessar o lago Eu não vou encontrar Os meus irmãos mais, velho Será que eles devem fugir Daqui pro lago? Ai Nossa, os caras Tá vindo atrás Irmãos Bora Cadê vocês? Meu Deus do céu Cadê eles, velho? Cadê eles? Eu vou fugir pra floresta, velho Eu não queria Eu acho que eles não estão lá Eles fugiram Por isso que eu tô fugindo Eu não ia deixar meus irmãos sozinhos Cadê eles? Cadê eles? É, eu vou ter que atravessar o lago, família Ele é o único jeito de fugir, velho Ai, apesar que esse crocodilo aqui Não tá nadando muito bem Bora, crocodilão Você é o cara Você precisa nadar, velho Bora, irmãos Apareçam Aqui Está vindo Um tá aqui, um tá aqui Boa, boa, boa Vamos atravessar aqui, velho Tomara que os outros apareçam Nossa, velho Que lago mais lindo dos crocodilos, velho Aí, ó Os meus irmãos estão aqui Tá vindo outro ali Boa Nós conseguimos vingar Pelo menos de alguns humanos Nós precisamos de reforço, cara Só nós não vamos dar conta Nós precisamos Reunir o máximo de De Pessoas Oh, meu Deus Você parece burro De crocodilos possíveis Pra fazer essa vingança Nós precisamos Dar um fim nisso E precisamos Acabar Com esses humanos, velho Não pode ficar caçando a gente assim A toa Achando que nós não somos nada Não, irmão Bora Eles não vão atravessar de jeito algum Olha Esses humanos têm medo de água, velho São um bando de dorme sujo Isso aí, irmão Bora mais pra dentro do pântano Lá que nós vamos recrutar mais crocodilos Olha um aqui, ó Oi, crocodilo Beleza? É o meu irmão? Mano Você tem demência? Não É É ele mesmo Meu Deus Eu ia recrutar o meu próprio irmão, velho Que isso Você é doido, doido E eu Como eu sou o lendário crocodilo Os outros crocodilos Acabam me respeitando, velho Mas Eu também não posso Brincar demais com eles, né, velho Ó E aí, crocodilo Quer ser recrutado por mim? Eita Vamos, cara Juntos nós vamos acabar com os seres humanos Olha aí, velho Preguiçoso Não quer vir, não Não quer vir, não Não quer vir, não Beleza, então Beleza, então Toma uma rabada aí, ó Pá Isso Haha, moleque Toma uma rabada Mas nós vamos achar, velho Alguns Vai vir É Vai vir ser recrutado por nós De boa Mas outros vai muito preguiçoso, família Esse crocodilos Gosta só de ficar tomando sol aqui Depois mergulha pra dentro do lago De novo E essa aí Ó Tem uma casa aqui, velho Será que tem alguém pra gente poder caçar por aqui? Hum É uma boa fonte de alimento De lá não deu nem pra gente poder comer, velho Ó Tem roupas estendidas aqui Aqui, aqui Tem um cara aqui armado Pega Eita Quem é você? Só eu mesmo, filho Cai fora sua lagartixa feriosa Crocodilão Gold Pega Pega ele Bora, irmãos Velho Que crocodilo Ó pra ela correr, não Meu Deus Vai, vai, vai Desvia Oxi Meu irmão subiu em cima da casinha do cachorro ali, velho Ai, não Não, 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 não O cara era importante, família Ai, eu fiquei preso, velho Ai, não Eu preciso sair daqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de morder Vai, vira, vira, vira Isso Bora Ai, velho Isso que é ruim ser grande demais É isso, velho Vem cá Vem cá, rapaz Vem cá, toma aqui, ó Ai, sai Seu lazarento Deixa eu ir embora Velho, pra que eu fui atacar esse cara, velho Pra que eu fui caçar confusão com esse cara, velho Isso, isso, isso Consegui sair, porra Mas sai daí, velho Deu muito trabalho eu conseguir Sair atropelando esses caras Esses caçadores não param de vir atrás de mim, velho Sai fora Ai, ai, ai Toma uma rabada aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vem, se esse cocodilo tivesse uma animação de dar rabada, família Seria sensacional, velho Vai, vai, vai Eu preciso ir pra água Eu preciso ir pra água Meus irmãos já me deixaram pra trás, né Como toda vez eles fazem Corre, beg Corre, corre, corre Eita, boa Cai na água aqui Nossa, velho Vai, vai, vai Eu vou cair na água aqui Que os cocodilos dão o que eles merecem pra esses seres humanos Opa, tô aqui, ó Tá vindo alguém aqui, ó Opa, ó Tem crocodilos vindo na minha direção aqui Eu acho que eles não vão Não quer nem mexer comigo não, né, velho Eu sou o rei aqui Eu sou o lendário Agora cadê os meus irmãos? Meus irmãos? Pra onde vocês foram, cara? Apareçam Vem Meus irmãos me abandonam, velho Tem um cavalo negro aqui Muito doido aqui Que eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui Doidão pulando Rapaz lá, rapaz Meu Deus te impasse Arreda o pé daqui Arreda o pé Bora Aqui Olha Meus irmãos estão aqui, cara Boa Conseguimos Assim que nós reunirmos o máximo de pessoas Ou de pessoas De onde a gente vê pessoas Nós vamos reunir o máximo de crocodilos Nós vamos voltar lá e acabar com aqueles seres humanos Então família Se vocês gostaram desse vídeo Se gostaram, curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal E assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do ladinho Agora Fui Beijo do Rodrigão Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma